Música Nesta segunda-feira, dia 11 de maio, entrou em vigor na cidade de São Paulo a ampliação do rodízio. Houve uma redução no número de carros nas ruas e o congestionamento ficou próximo a zero. Porém, o uso do transporte público aumentou bastante. A demanda nos coletivos cresceu 10%. A prefeitura disse que reforçou a frota de ônibus para atender a população. De acordo com o secretário municipal, a meta é conseguir fazer com que a taxa de isolamento social chegue a 60%. O governador João Doria, durante a coletiva de imprensa realizada hoje, disse que o bloqueio total não é uma necessidade neste momento, mas não descartou a possibilidade. Não há lockdown previsto neste momento, mas ele não está excluído. Quem nos orienta nesse sentido é a saúde, é a medicina. Se houver essa necessidade, ou seja, de um endurecimento de medidas, nós não hesitaremos em adotar. O estado de São Paulo tem 46.131 casos confirmados e mais de 3.700 mortes. São quase 10 mil pessoas internadas com diagnóstico confirmado ou suspeito de covid-19. Destas, 3.871 em leitos de UTI e 5.877 em enfermaria. No Brasil, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, são quase 170 mil casos acumulados. Destes, 69.232 já se recuperaram. O número de mortes chega a 11.519. Destas, 396 foram registradas nas últimas 24 horas. Destas, 396 foram registradas nas últimas 24 horas. Quedar você se необход�OS? Legenda Adriana Zanotto